Música No canto da tela com o mapa, há uma escala de grandeza que diz 1 para 300. Cada 300 metros do meu caminho está reduzido a 1 centímetro nessa escala de grandeza cartográfica. Acho engraçado dizer escala de grandeza. Eu poderia falar, numa escala de grandeza, eu parti o pão e te deixei um pedaço maior. Se diz também está para na leitura das escalas. 1 está para 300. Esses 300 metros foram reduzidos para que no caminho eu não desvie o olhar, para que eu esteja para. Ou o objetivo de chegar não se cumpre. Na física quântica, o lugar existe enquanto eu olho para ele. Ele está para mim, reduzido a escala de minha retina, que é de 1 para 10 metros de visão frontal e periférica. Para mais que isso, o mapa e a grandeza de encerrar o que não existe, porque não estou olhando. Música